Música Cleibson Freitas é apaixonado por livros e autor da obra O Óvulo e o Ovo, Tudo de Novo, sua estreia na literatura. Graduado em Letras, o autor foi contemplado pela Lei de Incentivo João Bananeira, do município de Cariacica. A obra traz diferentes contos com uma coisa em comum, o humor. Olá, vamos começar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com o escritor Cleibson Freitas. Cleibson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Cleibson, a gente está com o seu livro, que na verdade estamos com três obras, mas duas são coletâneas que você participou. O seu livro mesmo, que é de sua autoria, sua estreia na literatura, digamos assim, é um livro de contos e se chama O Óvulo e o Ovo, Tudo de Novo. Fala um pouquinho pra gente dessa obra. O Óvulo e o Ovo, Tudo de Novo, na verdade, ele é talvez um reflexo de todas as minhas influências literárias. Desde muito tempo que eu sempre me interessei pela literatura, inclusive através da música. Acho que a música, que eu gosto muito e me arvoro às vezes de escrever algumas letras de canções, de compor. Então, desde muito pequeno, eu comecei já a compor, descobri que eu gostava de escrever, que tinha algum prazer nisso. E gostava muito de ler também desde pequeno. Comecei com as aventuras do Sherlock Holmes, depois uma literatura um pouco mais densa, que é o Dostoiévski. Fui descobrindo outros autores, Rubem Fonseca, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa. Então, acho que tudo isso foi construindo um mosaico e que acabou culminando com este livro, O Óvulo e o Ovo, Tudo de Novo. E por que esse título? Explica pra gente. É um título diferente, como você mesmo falou. O Óvulo e o Ovo, Tudo de Novo. Explica pra gente por que você escolheu esse título. Olha, esse título, ele me soa um pouco metafísico, um pouco filosófico. Eu sempre gostei dessas coisas, desse tipo de discussão. Na verdade, mesmo bem antes desses contos ficarem prontos, de eu pensar, vou publicar um livro, muito antes disso eu já tinha feito um poema, na verdade um pequeno poema, poema curto, que era O Óvulo e o Ovo, Tudo de Novo. Eu achei legal isso. Aí passou um tempo e falei assim, caramba, acho que isso dá também um título de livro. E como meus contos vêm numa discussão em torno da morte, em torno da metafísica, que são temas que eu gosto, eu falei assim, caramba, vou colocar esse poeminha como título do livro. Acho que surgiu assim, mas espontaneamente, não foi nada projetado. Aliás, até o livro não foi muito projetado. São contos aí que eu vinha escrevendo desde muito tempo, contos desde quando eu era adolescente, quando eu era, repare com a cara de menino, mas não sou adolescente, tenho quase 30 anos de idade. E os contos do livro mesmo? Vamos falar um pouquinho dos contos. Eles falam de alguma coisa em comum? Sobre o que você escreve? Na verdade, esses contos, ele parte também do interesse meu, que é pelo ser humano da vida comum. Sempre me interessei pelo ser humano da vida comum. Então, veja, entrelaçada aí está essa coisa da morte. Então, todos os contos deste livro passam pelo tema da morte, mas não é de uma perspectiva pessimista, melancólica, depressiva, como eu fui até acusado por alguns amigos algumas vezes. Ah, Cleiton, você parece ser deprimido. Não tem nada a ver. No senso comum, gosta de atribuir isso, biografar, clinicar, vamos dizer assim, o autor, pelo que está lendo ali, que é que a teoria da literatura já desmantelou isso. Isso não é muito possível mais. Apesar de, claro, ser uma leitura possível. Mas não é a única. Então, eu jogo também com a brincadeira. Embora tenha ali os temas da morte, tem muita brincadeira. São brincadeiras com os personagens da vida comum. Então, por exemplo, tem uma faxineira com o ser humano da vida comum. Eu me interesso por esses temas. Acho que essas pessoas têm muito a dizer. Dar voz a essas pessoas que não têm voz na nossa sociedade. E de uma maneira, talvez, cômica. Não para ridicularizá-los, mas para trazer uma literatura mais dinâmica. Você falou da questão do humor, que você utilizou muito esse recurso nos contos. Seria uma forma de deixar, no caso, a questão da morte mais branda, menos triste, menos depressivo, como você mesmo falou. É um recurso que você utiliza? É um recurso, mas não para deixar mais brando. Tem conto aí, por exemplo, que é muito agressivo. O primeiro conto, por exemplo, que abre o livro é o conto O Cientista. Então, é um conto muito denso. Eu acho muito denso, muito triste. Fala sobre o quê? Só em linhas gerais? É a história de um garoto. O conto é narrado da ótica de um menino. Que sofre, que tem muita dificuldade financeira e tal. E no final do livro, ele tinha desejos comuns. Que era de ter um caderno, que era de ter uma borracha para poder estudar. Que era para ter uma mochila para poder levar os livros para estudar. Ele não tinha isso. Era um garoto muito magro, em que sofria muito preconceito. E no final do livro, ele morre. Então, assim, mas não dá para ir em linhas falando. O escritor, geralmente, não é muito bom falando. Então, não dá para tentar transparecer essa emoção, essa densidade do conto falando. Mas é um conto que eu achei, assim, talvez o conto que eu mais gosto do livro. Que é um conto muito consistente. A narrativa é consistente, a narrativa é madura, ela é dinâmica, tem ritmo. Então, é um dos contos que eu mais gosto ali. E triste. E os outros contos seguidos a esse tratam da morte, mas de maneira mais cômica. Por exemplo, tem um conto que é um intertexto com o Machado de Assis, que é um personagem que morre e encontra com o Brascubas na eternidade. O Brascubas na eternidade começa a conversar com ele, dizer assim, olha, sua história dá literatura, dá um conto, vou ajudar a escrever sobre a sua história. O Brascubas, então, começa a ajudar esse personagem a escrever toda a história dele. Então, assim, é um intertexto bacana, tem muito humor aí. E acabando que o tema da morte, que seria talvez triste, que era a intenção primeira, minha primeira, acabou sendo deixado de lado. Nesse caso, assim, houve um abrandamento. Acho que cautelou um pouco a questão da morte. A questão da intertextualidade, que você falou, que você utilizou um personagem que já é consagrado da literatura, né? Isso acontece nos outros contos também? Você gosta de usar essa coisa da intertextualidade? Gosto muito, gosto. Como eu disse, esse livro Ovo Leuvo, ele traz aí as minhas influências literárias. Então, acabei, talvez por ser o primeiro livro, acabei ficando preso um pouco nisso, nessas minhas leituras, isso que eu não achei ruim, o que eu soube fazer, acho que, de maneira até interessante, né? Então, assim, tem intertexto aí com o Machado de Assis, tem com o João Guimarães Rosa e tem com o Jorge Luiz Borges. São intertextos, assim, diretos. O primeiro, como eu falei, é um personagem que encontra com o Brascubas. Já o do Guimarães Rosa é a faxineira que gosta do conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, e queria um livro de presente do Guimarães Rosa. Então, é toda uma brincadeira. A literatura é uma brincadeira, né? Embora a gente vá discutir da morra, a gente vá discutir dessas coisas, a arte, na verdade, ela é uma brincadeira. Então, a gente brinca. Em nenhum momento a gente quer fazer uma coisa séria, ah, vamos fazer um livro para poder discutir questões sérias, discutir as mazelas da vida de maneira séria. Não, não tem nada disso. A intenção é sempre brincar, jogar, né? Mas, Cleibson, essa questão ainda da intertextualidade que você estava falando, não é uma responsabilidade muito grande você utilizar um personagem já consagrado da literatura? Como que você trabalhou com isso? Na verdade, é responsabilidade grande até você publicar o livro. Isso é uma responsabilidade grande. Então, tem coisas, como é o primeiro livro, ou, talvez não seja isso, talvez mesmo depois do décimo livro, eu venho me arrepender de muita coisa que eu escrevi. Então, este livro, Ovo e Ovo, tem muita coisa ali que talvez eu mudaria, né? Da narrativa, a própria maneira de narrar, talvez eu faria um discurso mais direto, né? Então, sim, respondendo essa pergunta objetivamente, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode ficar preso a esse tipo de coisa, né? Como eu disse, tem que brincar e dar a cara a tapa mesmo, se divertir. Agora, com relação a publicar mesmo o seu trabalho, era uma coisa que você sempre pensava, escrever um livro? Não, nunca pensei. Meu contato com a literatura vem através, acho que, da música. Sempre gostei de música. Meus avôs, isso vem de família, meus avôs eram músicos, né? Inclusive, chegaram a tocar juntos forró no interior do estado, se não me engano, Afonso Cláudio. E depois vem toda a família da minha mãe, que também é a família de músicos. Tem um irmão, que é Edivan Freitas, que é um músico aqui do estado, que, inclusive, acabou de lançar um disco, que é um discandante muito bom e que vai lançar outro. Então, assim, tudo nasceu pela música. Então, ouvindo música, foi me dando vontade de fazer letras de canções. Depois, eu acabei partindo para a poesia, comecei a escrever poemas. E só depois, não sei por quê, e conscientemente nasceu esse desejo de publicar um livro de contos. E por que não um livro de poesia? Bom, essa pergunta é muito interessante. Eu não sei te dizer conscientemente por quê, mas sei dizer o seguinte, eu acho que essa questão de você ficar preso a gênero literário, eu acho que não é muito... Na verdade, a literatura é dividida, né? Ela rotulou as coisas, mas acho que essa rotulação é de uma maneira didática para a gente poder ser delimitado nesse conhecimento científico. Então, poesia no canto, romance no canto, conto no outro. Na verdade, eu acho que isso não passa de uma espécie de rotulação, como eu disse, didática, para a gente tentar entender do assunto. Mas eu, por exemplo, eu acredito que tem muitos elementos poéticos neste livro de contos que talvez eu não conseguiria escrever no poesia. Olha só, talvez eu não conseguiria escrever no poesia. Então, romance também está cheio de elementos poéticos. Então, essa coisa de rotular, eu não sou muito admirador disso. Eu acho que não é necessário a gente rotular os gêneros, entendeu? Inclusive, tem muitos autores hoje, por exemplo, da música, o Caetano, o Chico Buarque, que resolveram, em vez de publicar livros de poemas, resolveram musicá-los. Então, talvez por que não perguntar também para o Caetano, para o Chico, o Chico Buarque, o Caetano, por que não escrever um livro de poemas? Eles preferem fazer música. Até o Chico Buarque não gosta muito dessa comparação. Ele não gosta. Chamá-lo de escritor, já vi uma entrevista dele que chamá-lo de escritor, ele já não gosta. Chamá-lo de músico, talvez ele também não goste. Então, na verdade, ele... A verdade é isso. Acho que você tem que migrar mesmo pelas diferentes áreas. O Chico, ele é, por exemplo, dramaturgo, escritor, romancista, músico. O Arnaldo Antunes é artista plástico, poeta, músico, letrista. Então, acho que a gente tem que... A arte, na verdade, ela é uma coisa só. Uma coisa só. A gente tem que... Acho que o grande artista da Estife e do Chico, por exemplo, tem que mesmo transitar por tudo isso aí, sem rótulos. Embora você não queira falar de rótulos, eu acabo tendo que falar para poder fazer a minha pergunta. Ok, fica à vontade. Você falou da poesia e do seu livro de contos. Você escreve algum outro tipo? Por exemplo, um romance, que é uma narrativa mais longa, talvez mais cronológica. Você escreve algum outro tipo? Escrevo, escrevo. Atualmente, inclusive até deixei um pouco de lado, mas eu vinha trabalhando no romance titulado O Porão e parei. Faz já uns dois anos que está parado. Tem também um livro de contos que está parado. Eu tive que parar por resolver umas outras questões pessoais. Mas estou escrevendo romance, gosto de romance. Embora você prefira chamar assim. E estou escrevendo. e estou escrevendo. Daqui a pouco vou voltar para o conto de novo e talvez respondendo aquela pergunta anterior. E quem sabe publicar um livro de poema, de poesia, por que não? Por que não? Tem que deixar sempre aberto, né? Sim, sim. Sem rótulos. Vamos escrever. Acho que o mundo precisa de palavras. Hoje a gente está precisando de palavras. A gente continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho, Clemson. O nosso programa vai para um breve intervalo, mas já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo de hoje. O programa está recebendo o escritor Clemson Freitas. Clemson, a gente falou um pouquinho sobre o seu primeiro livro, sua estreia na literatura, que é o livro O Óvulo e o Ovo Tudo de Novo, um livro de contos. Mas você também tem duas participações em coletâneas. A gente está até com os livros aqui também. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência anterior, né? A publicação do seu livro, que foi essa participação em coletâneas. São dois concursos literários que tiveram aqui no Estado do Espírito Santo. Esses concursos são muito importantes. Tem poucos, inclusive, mas são muito importantes para dar motivação a esses novos autores que vão surgindo. E me encorajou, me encorajou a acreditar um pouco na minha literatura, acreditar um pouco mais no meu trabalho. Eu acho que eles são extremamente importantes. Inclusive, infelizmente, só participei de dois, né? Deveria me inscrever em mais. Só para você ver. Eu participei de dois e fui selecionado nos dois. Então, eu acho que eu deveria acreditar um pouco mais nisso, tentar me inscrever em outros, de nível nacional. Esses que você participou são o nível estadual. Estadual. São de onde? que é este aqui. Ele foi promovido pela UFIS, né? Prêmio UFIS de Literatura. E tem esse... E tem esse aqui, que é... Isso. Novo Milênio de Literatura. Acho que é a faculdade Novo Milênio. Isso. Os dois foram concursos. Foram concursos. E tem muitos autores bons aí nesses livros, nessas duas coletâneas. Esse daqui, ele tem conto e poemas. Aquele lá, esse aqui, são só contos. São só contos. Se eu não me engano. E essa participação nesses concursos foi um incentivo, então, pra você? É um incentivo. É um incentivo não só pra mim, como todos esses autores aí novos que vêm surgindo aqui no Estado do Expo. Tem bons autores surgindo, né? Claro que os mais antigos que estão aí são sempre os mais falados, os mais comentados. Me serve pra influenciar mesmo, que é o Paulo Sodré, o escritor Sérgio Blanc, que é lá, inclusive, meu conterrâneo, de Cariacica, excelente poeta. Vários outros aí no nosso Estado. Mas esses que vêm chegando, eu acho que esses concursos literários são, acho que, é a porta de entrada, ajuda bastante. Além da questão do concurso literário, eu queria falar também com você sobre leis de incentivo. Cleibson, o seu livro, ele foi publicado com o auxílio da lei de incentivo de Cariacica, que é a lei João Bananeira. como é que foi esse processo de seleção, de se inscrever nessa lei de incentivo? Conta um pouquinho pra gente. Isso. É um pouco trabalhoso a inscrição, só isso, porque tem que lidar com coisas burocráticas, documentos, essas coisas. A parte disso, aliás, não é nem pra estar falando disso, porque essas leis de incentivo à cultura, elas são muito benéficas aos artistas locais e é também, junto com os concursos de literatura, é a porta de entrada pro autor poder divulgar o seu trabalho. Tive a oportunidade de publicar este livro. Meu irmão, como eu já havia dito, também lançou um livro de, aliás, um CD, um disco chamado Andante, belíssimo disco. Até porque essas leis não são só pra livros, muitas delas também são voltadas pra música, pra dança, teatro, não é isso? Isso, elas contemplam vários segmentos artísticos. Então, meu irmão também pôde lançar o seu primeiro trabalho e vai, acho que vai continuar aí trabalhando pra poder lançar outros e eu também. Então, daqui pra frente vou tentar usufruir um pouco mais dessa importante iniciativa do poder público e acho que funciona. Só tem um problema que eu vejo nessas leis que é depois do trabalho pronto você não tem muito possibilidade de divulgação. eu acho que as leis elas deveriam pensar também um pouco mais nisso. Não só não só a produção em si, não só a confecção do trabalho, mas também pensar na circulação do trabalho. Então, às vezes a gente vai lá, publica, ou lança o CD, ou monta a peça teatral, consegue a verba, mas é difícil a circulação. Como circular isso? Não sei nas outras áreas, né? Por exemplo, a circulação de peça teatral também seja um pouco mais fácil. Agora, para livro, para livro eu achei muito difícil. Eu, por exemplo, eu não tenho, não fosse a editora Cousa que me deu um certo auxílio, eu acho que eu não teria armas para poder circular com esses livros por aí. Embora tenha sido selecionado pela lei. Embora tenha sido selecionado, embora a lei seja de extrema importância. Boa iniciativa do poder público. Essa lei de incentivo, o seu livro foi lançado com auxílio da lei de Cariacica, mas outros municípios também têm. Você acha que apesar da existência desse tipo de incentivo, ainda falta incentivo especificamente para livros, para o escritor capixaba? Falta, falta porque, aliás, é para o Brasil inteiro. A gente está num país que nós não temos essa cultura e essa valorização da arte. Então, literatura, literatura acho que é uma das áreas que mais sofre com isso. então nós não temos esse hábito de ir ao teatro, de comprar livros, de entrar na livraria, de comprar um livro de literatura, não importa de onde ser, se é capixaba, se é mineira, se é carioca, se é paulista. Então, eu acho que por estarmos em um país que não valoriza, inclusive o Estado, o Estado também não facilita essas coisas. Parece que tudo isso é montado justamente para o brasileiro não ter acesso aos bens. Acho que o Estado não oportuniza isso, ele não garante as pessoas, nem os direitos sociais constitucionais, que é moradia, alimentação, saúde, segurança, não garante nem isso. O que dirá? Inclusive o lazer também. Então, o que dirá das outras coisas? Então, o cidadão brasileiro é privado também desse direito, do direito à arte, do direito de consumir a arte. Então, eu acho que a literatura, o único empecilho é esse. Eu acho que não tem outro empecilho. Nós vivemos em um país que não temos esse hábito de consumir a arte. E com relação à leitura, além de escritor, você também é professor formado em letras. Eu acho que você pode dar uma opinião muito própria disso. Você acha que o Brasil e o Espírito Santo, enfim, ainda falta um público leitor, um público que vá à livraria, procurar por um livro, por um livro capixaba, por um livro brasileiro? Ainda falta isso? De repente um incentivo dentro das escolas? Falta muito, falta muito. Inclusive, meus alunos, eu sinto muito isso, eu sinto essa carência, essa carência em relação à leitura, em relação à escrita. Você dá aula para qual idade? Eu dou aula para o nível fundamental. Então, assim, eu vejo essa dificuldade em pegar um livro e ler. E somado a esse fator que eu acabei de dizer, nós temos também a nossa configuração social hoje que é dinâmica, rápida, as pessoas querem velocidade e pegar um livro, ler um livro, você precisa sentar, parar tudo, tem a coisa do individual, é você e o livro. Nós somos uma sociedade hoje que as pessoas não conseguem ser solitárias, as pessoas não conseguem parar, ficar sozinhas, ler um livro. Então, da era do Facebook, da era do Orkut, da era do MSN, é tudo a velocidade, tudo é rapidez. E eu acho que a literatura, que é uma coisa silenciosa, solitária, acaba perdendo, perdendo um pouco com isso. Então, eu sinto muito essa falta, acho que a juventude, a juventude hoje, pela configuração social que se tem, a literatura, ela está, não sei, a gente tem a tentar amenizar, lançando os e-books, essas coisas publicando na internet, nos blogs, mas, eu acho que é um fator negativo, a meu ver, é um fator negativo para a literatura e para outras coisas também. Uma sociedade um pouco mais, vamos dizer, silenciosa, um pouco mais intimista, acho que isso, acho que não teremos mais. Foi-se o tempo, não teremos mais. Cleibson, já que você tocou no assunto da internet, eu vou aproveitar e aprofundar um pouquinho mais isso, com relação à literatura e internet. Muitos autores e pesquisadores falam que a internet, uns, né, acham que a internet veio ajudar a literatura no sentido de divulgação, outros que veio também um pouco atrapalhar, principalmente com relação da leitura, que as pessoas estão lendo menos. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que ia atrapalhar, não, acho que ninguém atrapalha nada, né, houve-se um tempo também que falava que, por exemplo, a câmera fotográfica digital ia atrapalhar as outras câmeras. Eu acho que não atrapalha, são recursos, são recursos tecnológicos que surgem, que a história, ela anda, a história, ela anda. Então, essas coisas, esses eventos vão surgir e a gente deve fazer bons usos. eu acho que é uma arma para o escritor, né, é uma arma para o músico que vai lá, lança ali, posta ali uma música para as pessoas poderem baixar, poderem assistir, né, o escritor, inclusive, pode botar lá trechos de suas obras ali. Então, é uma ferramenta que nós temos que fazer bom uso dela. Então, eu não encaro essas invenções, aliás, nenhum, nenhum invento tecnológico, nem mesmo a Dwight, sei lá, que serviu para matar várias pessoas, eu não vejo como um fator negativo. Nós que fazemos bom uso ou mau uso, né, a escolha nossa. Aí já é uma coisa individual. Sim, sim, da sociedade, fazer bom uso dessas ferramentas ou não. Cleibson, eu também não queria deixar, apesar do nosso programa estar acabando, eu não queria deixar de falar da sua formação acadêmica, né, você é formado em letras, eu até já comentei, é professor. Como essa formação acadêmica te ajudou no fazer literário, em escrever mesmo, escrever os seus contos, poesia, enfim, qual é a relação entre as duas coisas? Então, escolhi fazer o curso, né, devido a essa minha aproximação que eu já tinha, né, com a música, com, de certa maneira, com a literatura. E resolvi fazer, prestar o vestibular para letras, e durante o curso eu me diverti bastante. Foi um momento, assim, do curso, há amigos meus que não, há amigos meus que falam que de tanto ver teoria da literatura acabaram ficando distantes da literatura. eu não, eu me diverti bastante, foi um momento que eu fiquei muito próximo da literatura, que eu li bastante, que eu me diverti, e hoje, inclusive, eu estou um pouco distante disso, tem dois livros parados, que eu preciso terminar, me distanciei, devido a essa coisa de estar dando aulas, né, e assim, eu acabei, e é triste isso, eu acabei ficando um pouco longe da literatura, e quero, e assim, me organizar para poder me reaproximar com a literatura, seja indo lá, depois fazendo o mestrado, que o que eu penso em fazer o mestrado de literatura, e voltar a essa aproximação, então, acho que durante o tempo da universidade, foi um momento, assim, que eu fiquei muito próximo da literatura, seja lendo, seja tendo que fazer ensaios, de obras, de análises literárias, então, assim, foi um momento de profundo conhecimento que eu tive. Você comentou agora que você está com duas obras que estão paradas por enquanto, é sobre o que? Elas falam um pouquinho para a gente, adianta. o porão, que é a história de um personagem que resolve abrir mão de todos os códigos sociais que nós temos montados para poder se infornar no porão e viver ali durante um tempo, então, é um livro, um romance que está em construção que eu preciso, né, dar uma sequência para ele. E o outro, a outra obra é o livro de contos, chama Cinco Paçocas por um Real, eu acho um título que eu consegui achar, eu acho super engraçado, interessante, e são vários personagens, assim, muito parecidos com personagens desse conto, desse livro, o óvulo e o ovo, são personagens da vida comum que me interessam, que eu me interesso bastante. Estão parados porque eu, neste momento da minha vida, eu estou estudando, né, para o concurso, então eu resolvi parar um pouco. Estou muito decepcionado com a educação como professor, estou muito triste, embora eu ainda acho uma profissão nobre, né, de que a gente deva honrar, estou lá, honra, como servidor público também, porque eu respeito a administração pública, mas acho que a educação hoje está muito complicada, são vários aspectos, acho que o Estado abandonou de vez, embora o discurso que se tem é que não, mas eu acho que nós vivemos um grande abandono, na verdade, estamos em um estado de guerra, estamos em um estado de guerra, e está tudo abandonado, o Estado abandonou completamente, então eu tenho pena dos profissionais de educação, nós estamos ficando doentes, muitos professores estão com problemas psiquiátricos, tendo que fazer tratamento, essas coisas, por essa razão, embora eu acredite na educação, acredito muito na educação, quero trabalhar para a educação de maneira voluntária, seja montando projetos no meu bairro, projetos sociais, quero trabalhar, eu acho que isso é super interessante, acho que educação ainda é o único espaço importante para a gente fazer muitas discussões sociais, mas não da maneira como está, eu acho que a maneira como o Estado vem fazendo uso, eu acho que é muita enganação, muita coisa aí equivocada, um espaço que acabou virando um depósito, onde se deposita pessoas para poder dizer que estamos fazendo alguma coisa por elas, como não estamos. Cleibson, nosso programa está chegando ao fim, eu queria pedir para você deixar um contato para as pessoas que estiverem em casa nos assistindo e quiserem falar com você. É uma pena que acabou, agora que eu estava me divertindo, estava tão legal, mas o contato é cleibsonfreitas1 arroba gmail.com quero agradecer o espaço, pela discussão, acho que estou lamentando aqui porque acabou muito rápido, a gente podia conversar mais, mas está ok. Eu que agradeço. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato, anote o nosso e-mail, é tvassembleia arroba l.es.gov.br Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. Dedo de Prosa Dedo de Prosa